A paz dos bois dormindo era tamanha, mas grave era a tristeza de seu sono. E tanto era o silêncio da campina que se ouviam nascer as açucenas. No sono os bois seguiam tangerinos, que abandonando rélios e chicotes, tangiam nos serenos com as cantigas aboiadeiras e um bastão de lírios. Os bois, assim dormindo, caminhavam, destino não de bois, mas de meninos, libertos que vadiassem chão de feno. E ausentes de limites e porteiras, arquitetar sem sonhos, sem currais, nessa paz outonal de bois dormindo. Dizila Mamadi, bois dormindo.